O governador Mauro Mendes foi questionado aqui durante uma coletiva no lançamento de um programa mais MT sobre RGA. O governador mais uma vez foi taxativo em relação a essa reposição salarial dos servidores. Veja aí. Tinha uma regra legal hoje que é a lei federal 173 feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei federal 173 do presidente Jair Bolsonaro aprovada pelo Congresso Nacional diz clara e objetivamente que até final de 2021 não pode ter nada. Ponto. Em 2022, por força desta lei, nós voltamos a discutir esse assunto. O governador Mauro Mendes comentou sobre a eleição no MP para o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e também sobre as nove vagas de desembargadores no TJ. O governador foi questionado se ele iria seguir o rito de todos os ex-governadores que escolhe o mais votado entre os três. O governador não quis entrar em detalhes, mas comentou sobre o assunto. Confesso que esse tema não foi colocado ainda. A gente tem dezenas, centenas de assuntos no dia a dia para ser pautado e trabalhado. E não entrou na minha ordem no dia. Às vezes funciona assim. Você tem tanta confusão para hoje que eu não fico pensando no problema que vai ter daqui a um mês. Então, vou cuidar do de hoje, do de amanhã. E quando demanda planejamento, você olha até para o do ano que vem. Mas isso eu tenho que esperar chegar. A minha prerrogativa é escolher. A lei assim o determina. Eu posso facultativamente até adotar um outro critério, mas é uma faculdade e uma escolha que eu possa ter. O governador falou aqui com o jornalista sobre essa reposição que acontece já no salário de novembro, que será pago ainda essa semana, para aqueles servidores que tiveram o salário escalonado em virtude de atraso de salário. Ele explicou sobre esse assunto e também falou até sobre prestadores de serviços dentro do governo do Estado. Veja aí. O governo atrasou, durante alguns meses aí, nos últimos anos, o pagamento do salário aos servidores. A legislação, ela prevê que quando ocorre isso, nós temos que pagar a correção monetária desses salários que foram pagos em atraso ao longo de alguns meses, ao longo de algum tempo. Então, o que o governo fez é reconhecer isso, está na legislação, mandamos fazer o cálculo e no salário de novembro vai ser pago aos servidores. Assim como alguns fornecedores que têm pagamento em atraso, também é pago a correção, se o atraso no pagamento foi por culpa do governo. Então, o mesmo peso, mesma medida, tratar com igualdade, com isonomia, a todos aqueles que prestam serviço ao governo do Mato Grosso. Eleições 2020. O governador Mauro Mendes fez uma análise aí do quadro das eleições aqui em Cuiabá. Ele falou mais uma vez que acredita na vitória de Roberto França. Veja aí. Olha, eu acredito que sim. O Roberto, ele tem experiência, é um homem que tem uma vida muito limpa em toda a sua história e trajetória e é o que Cuiabá precisa. Eu terei muito prazer em ajudar, ajudar Cuiabá novamente como prefeito, que fui, amo essa cidade, tenho um dever com 141 municípios. Por isso que eu estou fazendo alguns programas que serão tocados com os municípios para a gente ser de bom prefeito, prefeito honesto e trabalhador. Eu vou ter muita dificuldade em conviver com qualquer prefeito que tenha uma fama de ser desonesto, de que não trabalha corretamente. Então, eu espero que Cuiabá compreenda isso. As pesquisas mostram que a grande maioria já compreendeu isso. Então, nós vamos acompanhar os resultados, mas eu vou trabalhar, ajudar e torcer para que o Roberto possa ser o próximo prefeito de Cuiabá. Trabalhando com a prefeitura e com o prefeito honesto é muito mais fácil, mais rápido. Nós vamos conseguir chegar na ponta ali, atendendo o cidadão, que esse é o nosso dever. Agora, trabalhar com o prefeito competente e honesto é muito mais fácil, vai dar muito mais resultado. Legenda Adriana Zanotto